Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Oooo, minha cueca de Mega Man devia proteger de coisas assim, cara. Não é possível. Não é que nem Super-Homem que é. Mega Man. Ó, COD GHOST! E eles invadiram o jogo errado. E sequestraram? Ah, sequestra todo mundo agora. Ah, o COD GHOST sequestra todo mundo? Ah, não duvido também. Falta um cachorro que faz o helicóptero cair. Não já existe? Ah, já. Meu Deus. Aquele cachorro é tão ridículo. Ah, é um cavalo reclamando a cabeça. A minha cabeça. Primeira família, mano. Primeira família, mano. Eu? O que você tem aqui? Eu vou buscar apoio. Tem um pátio de carros usados em frente ao campo de concentração. Encontra a cobertura do escritório. Ok, lá a gente pegou. Ok. Olha o mercado de cavalos, entendi. Não, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ah, não. Você lembra o que eu tenho que fazer? É. É. Agora você vai ficar partinho. Porque você é contra energéticos. Eu tomava o bioturno com toda pra fazer fome. Aí depois tiraram. Porque o clube sabia que... Como é que chama? Ele tinha... Ele tinha... Álcool. Eu sei. Ah. Nunca precisei desse estrangeiro. Ainda bem. Ah, cadê o... Não. Espera. Esse carro comum. Decente. Cadê? Eu não posso ter o... Ah, não. Aqui tá sem cor. É verdade. Espera. Espera. Ah, tá. Eu vou conseguir meu carrinho. Antes que aquele bicho venha. Cadê? Aquele de baixo. Isso. Ah. Quer ser sem cor? Tem que parar de entrar em família. Boa. Ah, lá em cima. Lá em cima? Eu não lembro dessa quest. Quest. Ah, eu lembro. Cara, tá muito estranho pra mim. Porque eu faço tudo. Era pra estar dia, né? Mas... Eu vi tão rápido as coisas aqui. Noite. É. Nossa, isso vai... De minha cabeça depois. Vou ficar doidão. Nem tanto. Ah. Vou andar pra ficar rápido. Ele tá aqui, ó. É o cara da piscina. Ei! Ele tá chegando a cara na parede. Ele é um cavalo idiota. O que eu posso fazer? Tá difícil pra enxergar as coisas. E aí, mano? Qual é o cara da piscina? Ah, ele tá vendo, ó. Os familiares deles, ó. Então, ali. Então... Vamos fazer uma bot com uma bot. Eu não sei que é desse controle, mas eu tenho medo. Ah! Viu? Eles precisam de carne. Então, já carne pra ele. Olha com o Jason! Ah, eu tenho que falar com ele. É verdade. Por mim? Não. Cara, eu não te pegava... Kinect! Kinect! Eu estou aqui! Nossa, você tá... Quando agora foi? Que palerma! Caramba! Eu te falava com você antes e... Tem uma aguinha. Calô! Pode nem me diga. Olha! É ótimo! Você ainda tem esperança de amar sua família. Mas... Meu Deus! Isso está mesmo ajudando? O que mais eu ia fazer? Deixar ele! Por quê? Não! Eu não lembro onde eu pegava a carne. De carne fresca! Eu tenho no meu... Como é que chama? Na sua sala segura? É... Não... Acho que não. Ah, eu não tenho. Eu tenho que pegar em algum lugar. Eu não lembro onde eu pegava rápido. E... Pera aí... Cadê os outros? Os copados estão aí embaixo? Ok. Eu tenho que pegar pra cá. Ah, não tem uma sala segura, Kine. Por isso que eu acho. Na minha cabeça, não. É. Tem que falar. E aí, gente... Não tem aqui. Eu lembro que eu fui pra cá e... Fiquei rodando... Fiquei rodando... Fiquei rodando... Fiquei rodando... Fiquei rodando... Não tinha nada. Não tinha carne aqui. Fiquei rodando... Tinha pilavador de cabeça. Que bom! Não! Fiquei rodando de cabeça... Carne! Cadê você? Ah! Lá cozinha. Vamos ver se acredita. Tem sushi. Tem muito sushi. É carne fresca. Tem que ser carne gigante. Não tem mais nada. Tem sushi aqui. Vamos ver se... É porque assim que se carrega o sushi. Nem vai cair. Talvez seja colado. É. Não é? É. Vou dar um colado pra você. Cadê o Jason. Ah! Obrigado! Obrigado! Viu mãe? Eu não sou inútil. Eeee. Só isso? Sério? Ok então, né? Fica com essa família feliz aí. Agora eu vou ter que matar psicopatas rapidamente. Cadê meu carro? Tá antes da ponte. Não tava? Acho que sim. Acho que não dá pra ficar muito estranho. Tem uma pala. Ah, que calma. Aquele carro estacionado. Muito bem feito. Onde é a barrinha dele? Do lado direito lá embaixo? Não tá. Era pra estar, não era? Não sei. Ok. Ah, meu Deus. Dá paciência. Pelo amor de Deus. Olha isso. Parem. Posso limpar lá? Não. Me ajude. Que estou cheio. Pronto, né? Acabou, né? Ó. Olha. Vai tacanagem, né? Olha isso. Obrigado. Não. 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 Nunca mais. Nunca mais você olha pra mim? Não. Nunca mais eu. Sabia, tá bom. Dani. Oi. Não. Não. Eu sei que você nunca mais vai olhar pra mim. Eu não sei onde eu estou. Tudo explodiu. Eu explodiu. Ah, não. Eu explodi um negócio que nem carregou. Vai. Aí é pro sacanagem. Eu espero que eu descarreguei. Tá. Ah, meu. Olha quantos zumbis de prisioneiro tem no seu lado. É pro sacanagem. Tem que ter tudo prisioneiro. E aí? Acabou? Me chora. Vamos endure Pinterest. Vou agradecer com o seu negócio. Aqui você entra na cara. Tá estou Obrigado. Ah, ok. Mais PP! A câmera tá com nojo. Esse meu carro também tá muito bonito. Beleza! Morracha! Lá! Pra onde mesmo? Tem que dar uma volta com o Capsule. Ele tem que ir por baixo. E eu dirijo. Já foi. Agora já é. Que que eu... Um zumbi estalando no pneu. Fiquei nem sentido isso. Tem um zumbi estalado. Eu não sei o que tá acontecendo, fogo! Meu! É muito longe! Já que as tuas ruas estão bloqueadas. Ah, você viu? Aqui. Ai, toda vez eu bato nessa rampa. Incrível! Ah, se deixar ele aqui, eu preciso. Uou! Eu não sei o que é o que é o Zumbi bugando. Não! Não! Agora eu tô triste. Fazer o quê? Tem que estar prestes a explodir, né? Porque ele tá todo ferrado, né? Ah! Ah! Hora de brincar! Eu lembro. Agora eu lembro. Lembra? Eu lembro. Você lembra? Lembro. Eu lembro. Nossa, eu lembro que não carregou as coisas. Opa, carregou um pouco. Eu não quero brincar com ele. Ah! Só gosto da arma dele. Só um pouquinho. Nossa! Parece um pouco minha televisão, cara. Mais o quê? Outro vindo com lápis de olho. Calma, gente. Eu sou um cavalo. Eu vou ajudar todo mundo. Confie nas minhas narinas. Opa! Não, parece um cavalo. Nem sabe enxergar. Que close estúpido! Ah, meu deus do céu. Que feio! Que feio! Eu sou um cavalo. É que você não viu o Visitor Park, né? Que o... Que os caras me ensinam o... Um pône a... Poder. A cenoura. Até que me entende. Até que me entende. Que coisa. Oh! É mais sutil que esse cara. Esse cara é sutil como um caminhão. Vai! Vai no hospital. Uiii! Opa! É mais sutil. Não, não coopera não. Por que você tem que ficar dançando com esse troço, cara? Para. Por favor. Não, para. Já entendi. Se você encontrasse um cara desse falar com um negócio de fogo, só acho que deveria se acalmar. Não, acho que você deveria morrer. É. Nossa. Dança break! Opa! Gostoso! Ah, escrito lá. Dança break! Dá seu counter! Eu vou morrer. Não tinha medo, né? Simão! O que? Jogaram na parede como uma largatixa. Gilão morreu. Ele gostou. Eu sou um cavalo envergonhado. Cavalinho bonitinho, olha que bonitinho. Não. Ele é bizarro, velho. Bonitinho. Não. Tá. Deixa eu pegar a irmã dele. Tá, tchau. Ah, pera. Eu quero... Eu quero fazer de... Não, meu Deus. Obrigada. Não, pera. Que bugada sua. Tem que falar com eles. Obrigado por me salvar de novo. Qual que é o seu problema? Não consegue usar isso. Tem uns prebidos no chão, dá pra você fazer energético. Pera aí. Eu vou usar isso. Como é que eu uso isso? Sem me tirar. Acho que não tem como mais, né? Não tem como mais. Por que eles tiraram isso? Não, ele não... Ele não dá pra usar mais que nem no 2. Por que eles fizeram isso? Um dos versos mais legais do 2. Aliás, você abre a porta e você encontra um bicho pegando a cara. Pena de ação. Porque até... Zumbi é artista. É. Ele... Sente a arte com a cara. Pena que meu namorado não. A cara não. Meu, eu tenho que parar de caminhar aqui nas 2 e pegar um carro. Antes que eles se peguem lá atrás. Ah, tem um carro ali. Olha... Olha... Ei, carro. Você tá... Não. Tem que ser um carro inteiro? Um carro da polícia? Não. Esse carro da polícia não dá. Não tem. Esse... Cheguei? Nossa. Vamos usar o... Não, 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 não. Vocês caem fora. Pera aí. Eu não quero... Não, eu não quero saber que veículo eu peguei. Eu quero saber se tem alguma coisa além disso. Não, obrigado. Olha, tem turbo. Fazendo turbo dele. Olha que turbo bom. A pessoa não passando segura já? Já. É um carro corre... Ué, KT, onde eu tô? Estou na rua errada. Fica muita coisa. Opa, o caminhão vai junto comigo. Que pesadão. Ok, tudo está certo. Tudo está certo. Eu sou um cavalo. Eu sei o que estou fazendo. Tá bom. Vai, cavalinho. Vai. Pocotó, 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 pocotó. Meu, esse veículo é uma porcaria. Isso é legal para ficar divertido, mas para correr... Não. O que é? Desse jeito você vai chegar na banheira lá. Eu sei, mas é isso que eu posso fazer. Olha a banheira aqui do lado. Vamos pegar isso. A banheira. Banheira. Nossa, que canto do lado. Eu nem sei se vocês queimam para trás. Vocês vão perceber que eu tenho uma bilhadeira na frente aqui. Brincando aqui em casa. Ê, estou quase chegando. Vai cavar. Carregando todo mundo do zumbi. O que eu posso fazer? Ai, zumbi. Vamos, vou te levar. Olha o que é do Elite 4. É uma mulher, eu acho. Não é? Eu não sei. Vamos tudo. Cheguei com fogos. Isso que a gente vai fazer é que a gente tem que fazer uma missão que tem que chamar muita atenção. E eu chego assim. Vai pôr um negócio de madeira. Tipo, desenfogos. Tipo, cara. Shhh. Ei. Vem cá. Temos que fazer. Cuidado. Sou um cavalo. Literalmente. Eu não consigo fazer essa missão do mod stealth que você tem tudo. Eu sempre preciso do capacete. Eu não sei onde tem capacete. Cuidado. Ainda aparece a minha crina. Eu vou perceber, ó. Tem mais densidade lá atrás que nascerca elétrica, você viu? Uau! Como eu sou um cavalo legal. Você tem alguns caminhos pra seguir. Pode lutar. Ah, estou entendendo. Olha a minha cara que eu estou entendendo tudo. Hihihi. Ai, meu Deus. Tudo bem. Vamos lá. Caiados. Certo. Entende tudo. Olha a minha pose. Como? Como assim? Ih. Que close ridículo. Que close ridículo. Olá. Agora. Eu baixei isso. Fiquei com vergonha. Ih. Vamos lá. Faz em ir. De ir pro... Pagando de bebê. Tipo lá da... Aquele... Bebezão lá do... Tá chovendo no hamburgue. Agora, você tá pegando coisas piores que eu. Tá. Eu vou ter agora que esperar o... Indivíduo, ó. Liga. Liga pra mim. Ah, missão secundária agora. É pra... Ah, pronto. Tem um cara saindo correndo que nem um louco, você sabe quem é esse cara, né? Tem um cara correndo que nem um louco, fale com ele. Você não lembra, né? Não. Tá. Eu lembro, ou você lembra. Nossa, conta atrás do outro lado tem, o que é isso? O que é aqui? A loja de arma. Meu, se deram um departamento tão bizarro, tem muitas lojas. Isso aqui não tem como sair. Opa. Cadê o indivíduo? Oi. Como é que chama o cara? Nem vi. Tem que dar a volta. Não tem que dar uma banho, né? Vroom vroom vroom, bicho rápido, vroom vroom vroom. O que é que fala isso? Não tem que não tomar banho, né? Até tem você. Vai por aí. Eu tenho que ir mesmo? Eu tenho que ir mesmo. Ai ai ai. Tá, vamos. Vamos postar coisa no Dead Rising. Porque tudo que eu queria é postar coisa no Dead Rising. De noite. Agora que eu pensei nisso. Quase tudo de dia. De noite legal. Putz meu. Pra caramba. Vai por favor. Isso. Vai por favor. Vai por favor. Eu tenho que ir em chinês. Nossa, porque eu fui pular. Tchau. Espada inutil. Tem que colocar o negócio do Mega Man é uma maravilha. Imagina que nem o Dead Rising 1. Você pode ficar... Vou começar o jogo com a arma do Mega Man. Uma beleza. Fica menos interessante. Mesmo assim, a arma do Mega Man... Dead Rising 1 é difícil de você pegar todos os... Não. Tinha muito sobrevivente. Tinha muito sobrevivente. Tinha muito sobrevivente. É verdade. Tinha muito sobrevivente. Tinha muito sobrevivente. E mesmo com o Gui, as vezes dá bug. Cara, tá na hora tal, ele não tá lá. Porque... Oh, Dead Rising 1. É interessante. É mais interessante. Mas se você não tiver aquela... Já viu o Frank the Pink? Tinha que ter todas as mulheres. É uma coisa que você tinha que pegar todos os sobreviventes no máximo. Todas sendo mulheres. Aí tipo, tinha que fazer um esquema absurdo. Porque... Tinha uma hora que você ficava com X mulher. Mas você tinha que esperar não sei quanto tempo com as próximas. Aí tinha que ficar enrolando o banheiro. Não sei quantas horas. Até vem a ligação que é importante lá. As mulheres. E pelo que eu me lembro, você tinha que matar os sobreviventes que ficava vivo. Porque você ficava muito sobrevivente no mapa. E não dá respawn dos outros. Então você tinha que matar os sobreviventes do mapa. Com aquele bando de mulher te seguindo. Com o AI do Dead Vez em 1. Ah, era uma maravilha. Você nem se estressou. Ou era um pouco estressante isso. Horrível. Bom, tá acabando. Realmente eu venci isso. E a galera delira. Não. Não, não. Faltam 5 dias. Uau, cara. Das todas as coisas que eu pensei. Faltam 5 dias. É igual aquele troço que eu mostrou. Manipo de velocidade. Acabou. Agora eu entro lá. Meu Deus! Como é que chama? Kinect. Alta. Eu podia ir pro Staff, mas quer saber? Olha o meu level. Olha a minha arma. Por que eu vou me portar com vocês? E aí, gente? Sou um cavalo muito doido. Vocês podem me ajudar. Estou meio perdido aqui. Matei um cara aqui. Porra, isso não vale. Ele não estoura, é isso? Sério. Ai, ai. Maravilha, né? Ah, não sei. Eu tenho que ir pra lá. Vamos pra lá. Vamos seguir o hunting aqui, porque eu não lembro. Vamos ver a cutscene. Lembra da história? Vamos continuar ela. Que tá meio parada, lembra? Que bom, né? Né? Olha, quem é essa aí? É outro personagem que você vai conhecer. Eu sou um cavalo espião. Eu sou um cavalo espião. Meu Deus! Eu sou um cavalo de Troia. Ria! Olha a Presidenta. Lembra da cara dela? Não tem nem como não levar da cara dela. Lembra da cara dela? Lembra da cara dela? Não tem nem como não lembrar. Talvez seja por isso que eles fizeram com aquela cara. Pra você... Vamos lembrar. Lembrar da cara dela. Oh, adianta eu vou fazer com a presidência. Isso vai dar um zumbi. Eita. Ah! Ah, sou um zumbi. Ah, sou um zumbi. Vou falar. Mas que plano idiota. E depois estou desviando dela. Ele tem um cavalo que vai virar um zumbi e depois... Como é que chama? Mata ela. Como o resto da unidade. Precisamos encontrá-lo. Está uma botinha aqui, gente. Para mostrar que ela está... Fala, por que o Nick não mata essa mulher e acaba com metade dessa... Né? É um cavalo... É um cavalo stealth. Meu, como ninguém viu ele. Está ridículo. Olha o que eu estou usando. A substância que fizeram. Essa gelé real ou o que quer que cessa? Pode ser a chave para uma área. Oi. Estou um soldado qualquer. Não perca o foco. Procurem os ilegais das tendas de quarentena e se não encontrar esse tipo... Eu tenho que contar o Diego. Lembra do Diego? Mano, essa minha está estratégica e precisam brecos. Para qual a chance dessa mulher viver? Ah, vá. Por que? Só porque ela é velha. Nossa, fica até de cadernos no meio desse troço. Ei! Uma meta. Ah, não. Me descobriram. Porque eu sou muito bom em stealth. Nossa, eu já fui aqui. Hum... Faça a amizade disso tudo. Precisa bater. Só vai apertar o botão errado. Oi, gente! Oi! Deu certo! Liberta os prisioneiros. Cadê os prisioneiros? Cadê os prisioneiros? Cadê os prisioneiros? Cadê os prisioneiros? Oi, prisioneiros! Como é que vocês vão? Agora estão nas cenas mais tipo... Ah... Alguém viu esse roteiro antes de ser lançado? Sério? Já tem muita coisa ruim, né? Mas isso aí é o nosso pior. É o nosso pior. Tipo... Ei, me tira daqui! Me fala uma razão por eles... Né? Ó, até a fala. Por que ele vai soltar ele? Eu não vou deixar ele te levar. Depressa. Ele tava atrás dela. Você não é nada mal pra um idioma? Não me chama. É, não. Nick não, gente. Só porque é um cavalo idiota, não quer dizer que tem que fazer isso pro dedo desse tamanho. Pode! Vão para a van! Eu dou cobertura! Não, eu dou cobertura. Eu sou um Mega Man, cara. Cara cabelo de cavalo. Essa é a melhor cobertura que você pode ter. Não! O que você tem que fazer? Ah! Vamos explodir todo mundo e eu! E agora? O que aconteceu? Ah... E agora? Meu Deus, cara. Cadê a cobertura que eu tenho que ir? Pra lá. Ah, eu tenho que descobrir onde que tá... Aí sim. Não, tá aqui. Ele tá ali. Opa! 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 Eu sei. Ainda bem que o carro é... Imune à estupidez. Não! Vamos lá. Ué, foi quase lá. Cavalo com os poderes místicos. Mano, o que tá acontecendo nesse troço? Que comandante! Onde eu peguei você? Sério? Hahaha! No meio do caminho. Porra! Ah, não precisa ficar de... Ai, meu Deus do céu. Uou! Você viu? Bateu e deu que cor e deu certo. Isso! Eu não quero a chave! Caramba! Ação de cavalo! Você quer arma! Ação de cavalo! Que? Você prefere a arma do que a chave. Opa! O que eu quero? Por que não? Por que não? Carrega! Eu quero... Elo... Jeans... Ah, vamos sair daqui. Ele é uma bunda sexy de Mega Man. Como assim, velho? Viu? Ah, não. Depois ele quer pegar outra. Agora eu ajudo. Meu Deus! Qual o problema desses caras que não sabem o que querem fazer? Quem é mais burro? Não sei. O Gary, o cavalo, a Annie... bandwidth, o walking! Ah! Quem vai salvar ele? Porque o outro, né? Saiu. Tá do lado do outro. Vui que o outro levou porrada. Preciso abastecer o avião! Me avisar meu amigo! Estão procurando ele! Acho que não é seu amigo que estão procurando! Que diabos! Ele vai sair por que ela viu? Não sei, cara. Tem que se abrir comigo! Que história é essa? Juro, Red, não faço ideia porque eu tenho uma caba de cavalo. Ei, vamos cantar. Legal. Isso aqui nem acusa, porque eu não vi ninguém. Lá é divertido. Com uma pá de música. Você cantou todas? Não. Tem no 4. Não, tem que estar com o Kazuma. E o Kazuma é o último, cara. Porque o Kazuma tem que ser o último, cara. Que você pegar. E o Kazuma é o último, cara. Obrigado.